Olá pessoal, eu sou a professora Adriana, sou aqui do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de natação junto com a professora Jennifer. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre alguns acessórios que a gente utiliza na natação, como a prancha, o espaguete, o flutuador. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o elástico, que é um aparelho utilizado para técnicas de correção. Então ele é mais utilizado quando a gente já está aprimorando algumas técnicas de nato. Então ele é sempre utilizado aqui na parte inferior das nossas pernas para poder corrigir. Então ele é colocado aqui, a gente firma, então a gente faz correção de braço sem utilizar as pernas, ele isola a perna. É um utensílio mais para correção. A gente não tem um elástico aqui, porém pesquisem na casa de vocês como que ele é colocado, como que ele é utilizado. Mas ele é um acessório muito importante, tá bom? É isso aí, isso é um vídeo informativo. E espero que vocês tenham gostado da informação. Até o próximo vídeo.